E o personagem da Marvel, que também foi na edição X-Men nº 4, de Maio de 1964, que eu tava pro Stanley J. Kirby, é, a forma que eu pensei, que eu vou arrumar aqui a tela só. Então, ele foi criado, é, eu tô tentando comentar sobre ele, tá? Que o vídeo de ontem foi da banda, né? E o vídeo de amanhã foi sobre o meu filho. É, não deu nem peito do Tiango Maximoff, tá? É, Mojime Vanda foi criado pro Tiango Maximoff, em causa do Cigano. É, na adolescência, o Tiango Maximoff, Tiango Vanda, Pietro Spik, Tindalidades Peculais. Começou a usar, só roubar, roubar, alimentar, sua família. Tá caro, obviamente, o Cigano, usado sua violência, não é o Pietro, fugiu do documento, com o Chima. Fuz o goleiro pra sentar, vindo da terra, vindo da terra. É, eu já passei minha vez com o Vanda agora, chamada de Sklark, bombardei, mana de mutantes. Foi originalmente visitada com mutantes, com o Pietro, com o Suíno, com o Suíno, com a Velocidade e o Espírito Humana. E eu vou dar a campanha pra toda a, toda a, toda a mobilidade. A dubla é, cuidado do Magneto. Depois que ele salva, o Vanda deu muito, uma multidão depois. Vem fazer a beguer na casa, vem lá fogo, me cu e fica com, com ela, pra voar do Poderjano. Depois aqui várias com fotos com o X-Men, como eles partam, quando o Magneto caiu o sapo. Que é o Ghost, né? São dois vilões lá em idade cósmica. Ou o Stein, então é o Luxo, né? O Luxo. É, o Stein, né? Que é, que vai ser o Ur-Stain, né? Que é o vilão da Barba, né? Que vai ser, se eu comentar, ter esse vilão. Três viagens, eles voltam pra Europa, porque eles são uma reforma, reforma em relação ao Lutifé, pra sua equipe de brigadores, tá? Eles vão, eles vão assumir a equipe com o Capitão América, que vai vir aqui, tá? Eles vão também enfrentar o Robô de Sentinelas, eles vão tá, eles vão descobrir o origem deles, tá? Aqui, eles vão enfrentar o avião na Ex-Singe. Deixa eu comentar isso, tá? Que eu virou o Ex-Singe. Isso. Ele também vai enfrentar o Máximus, o Louco, o Irmão do Raio Negro, né? Interessante. Aqui, o Mercurio, tá? Ele vai ter uma relação com a... O Mercurio, tá? Ele vai ter uma relação com... Ele... Ele vai ter... Como chama o nome? Acho que ele vai ter um relacionamento com ela, então é... Ele vai ter a Casa de Imi, o Filho de Imi, né? Aqui, vai ter essas... O Filho de Imi... É... 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 Depois ele vai fazer parte do Robô de Inga 2, né? Depois ele vai ter a história com ele e com a Wanda, né? Que vai ser a... A relação do Super Inde, então o Super Inde vai ter uma deles nele. Que é o Celebi, né? O Robô de Imi vai ter a Vindas Academ, tá? Ele vai ser... Com licença dos corações... É... Cuidado na... Ele vai vir junto com a Wanda, né? Ele vai... Ele vai voltar... Ele vai descobrir, né? Que eles... Não são mutados... Eles sim são... Foi um hardcore jeito, ele foi alterado, o DNA deles, então não alterado. Eles são... O gene... Equilumanos. Um... Não é alterado... O... Ele... Ele... Ele descobre que... O autor-revolucionário, né? É... Modificou o gene dele, então ele viu ele verão modificado. É, mas por causa da Fox mesmo, é... É... Então é isso, galera... É... Então é... Vamos lá... E depois do negado da Marvel, tá? Poder de habilidade... Ah, então vou abrir que eu cheguei... Poder de habilidade, né? Ele teve vasta velocidade super-humana... Resistência... Doação... Sob... Vasta... Sub-humana... Resistência e reação... Reflexo... É... Etética... Cunha rápida, que é só um dos reinos de alto da infelizidade, retornados... E uma limbaça do tempo... É... 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 Em... 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 Nessa animação ele é... Vinhão, né? É... É... X-Men, o X-Men também vai fazer parte do mundo dos restantes de anúncios, Marvel's War A Squad, no filme do X-Men ele apareceu Pimenta, a Fox DJ tá dele, mas o M.C. que ficava com o S.A.G.R.V. não havia, ele deu um pop studio, outro studio, eles, a Fox tá então, a Disney, o jogo do nosso inscritível, da bela Marvel Studios, os futuros vindo que também ocorreram dentro do universo Marvel, não, é que a Fox compra a Disney, compra a Fox, né, mas na época em 2014, 2013, foi lançado na X-Men, o dia dos futuros esquecido, FF Peters e a TV da Mercuio, nesse aí, nesse universo, ele não chama Pietro, ele chama Peter, a gente teve um acordo com a Marvel, o Disney, que tinha que, não podia deixar nada do Peter, sem o Pietro, e o M.C. 1, né, foi chamado pelo Arnold Arnold, Daniel ele morreu, um atitude bem ruim, é, bem ruim mesmo, mas ele, chamava o Japieto, já ali no outro lado do aviso, né, apareceu o Rapido dos covelos, é, é, a gente teve o Rafael Bloony, né, Rafa Bloony, que, que é o, é o Matthew Peterson, vídeo-guém não sei saber se ele foi clicar em 0332, né, X-Men E3 3, House of Apocalipse X-Men Destiny, X-Men of the Knights, Marvel's Avengers, Marvel's Avengers, Marvel's Avengers, Marvel's Avengers Claro né, teve muitas figuras que tá aí em 2021, teve na saga do Infinity, tá arrasbão só né, ele A versão... ele né Também tem a versão 2019, a noção pela Amazon A versão pela Amazon tá, uma figura exclusiva na Amazon Que é o... O Mercury tá com o Magneto e a Wanda Esse tempo terminou em 2021 Porque foi um jogo do X-Men Hot Toys né Porque mais tarde Tá lá em 2014, 2015 tivemos o X-Men E eu até já vi... Como é que no vazio tá, mas eu... eu não fiz ele Que é essa figura que eu tô postando na imagem aí tá O Lego, né, F-O-POP, W-O-E, X-Men O livro da Vision Hot Toys do MCU E aí o status né, miniatura Isso é de... algo monstro E aí essa... espectáquilinha com o Homem de Ferro e o Mercurio É uma marca de combate tá, o Mercurio de... ele... É uma... igual a ele Nessa coleção Mercurio, o Senhor do Destino O... o Deadpool Que não sou na época O Wolverine, o Homem de Fomiga também Acho que não sou ou não O... O... Ultron, que não sou na época Também é bem difícil de achar Errar E tem a ver essa figura que lá é o bootleg né A figura bootleg né Que ali que sentava a imagem É... Então isso tá, o vídeo tá acabando Eu já vou... Tô engraçado tá Essa semana Foi um pouquinho mal Malinho Passei mal Semana? Ontem Foi no hospital tá Então eu... É... Terça-feira Eu passei muito mal E ontem também tava um pouquinho mal de manhã Mas eu tomei remédio no hospital Tomei pra casa mesmo aí Mas... Ainda Eu não tô correndo tipo mal mal Então é isso galera É... É... Tchau Fomiga né Que ele é B.C. do 2002 Mas ele não apareceu Esse galera É... Tchau tá... Tão cansado demais Tô sono É... Não... É o... É... É... Ele... Tinha as músicas né Que eles colocavam né Tinha ele correndo nem caminhar nem tem a música né tem alguma música clássica olha ele a produção do Evan Peters Evan Peters sempre fez o canibal né o o canibal o Jeff Dama que não sai muito boa tá cansado demais tchau galera eu tinha uma figura bootleg dele mas eu não tenho mais tá mas eu ainda quero atrás dessa figura achar essa figura bootleg e deixar na coleção tchau